Agora chegando o Cruzeiro, é, tem Cruzeiro também na Copa do Brasil, é o maior vencedor da competição e amanhã estará em campo no Rio de Janeiro, o técnico Paulo Pessolano define hoje o Cruzeiro para pegar o Fluminense, não é isso? Pansieri, um abraço, bom dia! A definição ficou pra hoje de manhã dos 11 que iniciam a partida contra o Fluminense, amanhã Paulinho forte abraço pra você meu amigo, excelente quarta-feira, bom dia pra quem tá ligado com a gente no tiro de meta até que ontem o técnico Paulo Pessolano, também com Martim Varini, com Gonzalo Alvarez, eles decidiram um trabalho físico o Cruzeiro optou por trabalhar o condicionamento físico e encheu o tanque pra essa partida de amanhã que vai ser daquelas, parte emocional, parte física, parte tática, tudo isso entra em campo nesse duelo contra o Tricolor Carioca mais de 27 mil ingressos vendidos, mais de 2.500 torcedores do Cruzeiro já com entrada garantida e esses torcedores vão ficar no setor norte do Maracanã a definição é essa, Giovani Jesus na lateral direita Léo Paes se viajar como opção, pode ser no meio campo o Adriano na vaga do Neto Moura e uma composição com o Canezim e também com o Ilho Oliveira possibilidade de Daniel Júnior entrar nesse time Rafael Santos será que ganha a vaga do Bidu? Bidu tá cheio de moral, fez gol mas são situações que precisam ser vistas, o Pessolano não é previsível ele gosta de mexer na equipe e sabe que do outro lado tem um treinador que tem também essa característica algo inclusive que o nosso Guilherme Pio perguntou na entrevista coletiva do duelo contra a Ponte Preta eu falei no Pio? Ele tá do meu lado porque tem notícia quente pelando do Cruzeiro sobre essa arena de Betim Pio, ótimo dia, um abraço Um abraço pra você, Pansieri, pra todo mundo ligado no tiro de meta o assunto que tem movimentado bastante o torcedor do Cruzeiro essa arena aí de Betim e o provável acordo entre o município aqui da região metropolitana de Belo Horizonte e o Cruzeiro e ninguém melhor que ele, o prefeito de Betim, Vitório Medioli pra falar sobre esse encontro com a diretoria do Cruzeiro foi excelente no dia de hoje estabelecemos a assinatura nos próximos dias de um protocolo de intenções para em conjunto estudar o projeto da arena do Cruzeiro aqui em Betim será uma forma também de não apenas dar o nascimento definitivo ao jogo do Cruzeiro mas também de dar para o Cruzeiro propriedades comerciais que renderão um bom dinheiro para capitalizar o clube Então tá aí, Pansieri, Vitório Medioli falando sobre essa reunião reunião importante com membros da diretoria do Cruzeiro e todos os detalhes, claro, no Youtube da Itatiaia e no itatiaia.com.br Sempre com informação de primeira pra você você acessa o itatiaia.com.br Mais uma pra fechar ontem na nossa mesa redonda recebemos Eduardo Broch e as perguntas estão lá você assiste a live completa e quem sabe pode ganhar uma camisa do Cruzeirão o time Celeste e outra, Ronaldo Fenômeno, vai ser homenageado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais cidadão honorário de Minas essa cerimônia vai ser marcada o R9 ele agora também é mineiro, viu Paulinho? Com certeza, Ronaldo Fenômeno sempre foi, né Pansieri? Começou por aqui, sempre foi mineiro 6 e 26, gente Olha, deixa eu falar pra você do Feirão do Mineirão vai comprar ou vender o seu carro Feirão do Mineirão lá a compra é direta com o proprietário é bom pra quem vende, ótimo pra quem tá comprando também é a mais tradicional feira de carros de Minas Gerais é pra toda a família é um programa muito legal pra toda a família no Mineirão todo domingo de 6 da manhã a 1 da tarde no estacionamento G1 do Mineirão mais informações 3334-50-096-27 Maracanã lotado amanhã, hein? É, mais de 30 mil ingressos já vendidos não é isso? Wellington Campos É isso mesmo, Paula Zeredo 30 mil ingressos já foram vendidos para Fluminense Cruzeiro jogo de amanhã às 7 da noite no Maracanã jogo de ida da Copa do Brasil Fluminense não tem nenhum problema de ordem médica e o Vasco da Gama emitiu uma nota dizendo que a 777 Partners vai ficar com 70% das ações da futura Vasco SAF por 700 milhões de reais e a assunção pela SAF de até 700 milhões de dívidas do clube de regatas Vasco da Gama agora vai para o Conselho analisar se o contrato é interessante para o Vasco da Gama meu amigo minha amiga quero falar da oficina carreira fica na Avenida Belém Mil Pompeia telefone três quatro oito nove meia cinco zero zero fale com meu amigo Ramon ele tem os melhores profissionais em lanternagem e pintura e atendemos as melhores seguradoras do mercado a oficina carreira fica na Avenida Belém Mil Pompeia telefone três quatro oito nove meia cinco zero zero pinta lá Paulo Azeredo valeu Wellington Campos seis e vinte e oito não perca a hora meu querido ouvinte seis e vinte e oito a décima quarta rodada da Série B ela foi aberta ontem com a vitória do CRB sobre a Chapecoense em Chapecó dois a um CRB saiu na frente com o Ederson o Fabinho empatou a partida e no segundo tempo Fabinho aos vinte e seis deu a vitória ao CRB seis e vinte e oito e oito e oito